Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um negócio bacana aí, a gente vai ter uma aula de... é uma apresentação de uma visão um pouco modificada do universo. Depende do que a gente acha que é, né? O que a gente foi, como eu posso dizer, educado a achar como é, né? Então a gente vai começar agora e... tô no aguardo aí da Fernanda Freitas que vai fazer a explicação, vamos dizer assim. Olá, tudo bem? Oi, beleza? Foi difícil, mas deu certo. Você tá conseguindo ver meu quadro aí? Tá tudo certo? Sim, senhora. Estamos aí. Então oi pra todo mundo, boa noite aí, boa madrugada. Vamos fazer... aqui são 2h27. Então vamos lá, eu vou colocar aqui no quadro a explicação... vou te explicar como que a visão universal. Você quer que eu use a palavra Deus ou você quer que eu use o universo, energia? Como que é melhor pra você entender? Tá me ouvindo bem? Sim, bastante. Bem tranquilo. Tá bem? Tá bem. Então qual que é a palavra melhor pra você descrever o universo pra você? É, eu acho que até pra galera, acho que é Deus. Então, ótimo. Então você tá vendo aqui a bolinha. Essa bolinha laranja aqui é o todo, é Deus, né? Então Deus tá aqui, ele tem toda a energia, todo o potencial. Ele tá aqui sozinho. Todo, tudo, tudo. Ele pode tudo. Unipresente, unipotente, unipotente. Só que só existe ele, certo? Então, ele vai e decide o quê? Como que seria... Na verdade, o universo, Deus, é energia. Então, imagina a energia do sol. Isso aqui é o sol. Então imagina que essa energia é muito forte, né? A gente sabe que você fica olhando pro sol aqui, esse é o terceiro sol que a gente consegue visualizar. Vamos imaginar que você fica olhando esse sol aqui diretamente, essa energia dissipa qualquer coisa. Ela sozinha, de tanta força que ela tem, ela faz desaparecer qualquer coisa. Isso entra na sua mente? Tá certo? Sim. Então, por exemplo, se ele não expandir, ou seja, se eu não compartilhar essa energia, eu vou deixar de existir. O universo, então, não existiria. Ficaria ali só no todo, aquela energia pesada lá em cima e pronto, entendeu? E aí ele resolveu o quê? Então, eu vou compartilhar essa minha energia e vou doar um pouco de mim pra coisas diferentes, pra saber como é ser, não ser eu sozinho e não ser só uma energia. Certo? Então, esse é o poder criativo que ele tem. Cria céu, cria terra, cria tudo. Ele começou a fazer criação. Igual você, a gente conhece a história da criação, né? Então, beleza. Começou a fazer criação. Aí aqui, ele vai falar assim, é o Alê agora. Ele resolveu criar o Alê, entendeu? Ele falou assim, como que será ser bolinha azul? Aí ele criou uma perguntinha aqui, né? Como é ser uma bolinha azul? Aí ele falou assim, vou mandar uma parte de mim, uma energiazinha, né? Vamos colocar aqui a energiazinha, porque aqui tá você com a energia do todo, um pedacinho. Propósito dele, que você viesse ter bolinha azul. Certo? Certo. Te mandou pra cá, ó. Te mandou pra cá. Essa aqui é a linha da existência. Então, aqui, mandou o Alê aqui. Uma energiazinha pra reencarnar aqui, que é no plano físico, pra ser uma bolinha azul. Certo? Certo. Beleza. Chegou aqui o Alê. Só a energiazinha, só a alma, né? Só a almazinha aqui chegou. E propósito, bolinha azul. Beleza. Aqui, tem um centro, que era pra ser bem reto, mas ficou um pouquinho torto. E a gente chama esse centro aqui, ó, de ponto zero, tá? Ponto zero. Ponto zero, ou aqui agora, presença. Tá? Presença. Então, isso aqui a gente vai explicar os planos, tá? Vou explicar os planos da existência. Então, aqui tá o plano físico. Aqui, número um, plano físico. Número dois, plano emocional. Três, plano mental. 4, a gente chama isso aqui de doble, ou alma. O 5, é a mente 2, que é a mente universal. Aqui, o 5, o 6, o 6 é o campo quântico. E o 7 aqui já é ele, a parte do, do pai. Tá? Então, isso aqui vai fazer isso aqui também, ó, é uma bola. Tá? Então, isso aqui explica os 7 campos, os 7 corpos que você tem. Todos nós temos. 7 corpos. Então, corpinho físico, chegou o alezinho aqui. Mas o alezinho não é só uma bolinha azul. Física. Né? Ele é a bolinha azul emocional, a bolinha azul mental. Então, aqui chegou. Ano zero. Vamos fazer a referência aqui desse período de 2019 anos, tá? Então, vamos fazer com essa linha aqui, ó. 2019 anos de existência do ale. Por quê? Por que eu falo do ale? Porque o ale, ele, tudo saiu daqui, não foi? Não interessa se eu vim com a cebolinha rosa, roxa, azul, amarela. Todo mundo saiu daqui? Sim. Então, o ale, não é só o ale. O ale, todo mundo tá aqui. Por isso que a gente fala que somos todos os homens. Aí, chegou o ale aqui. Nasceu. Aqui tá o ale. Nasceu o ale. Todo feliz da vida, corpinho físico, tá aqui. Aí, o ale começou a vidinha dele aqui. Quando eu falo o ale, é tudo que já existiu, tá? Tudo que já existiu. Consegue captar isso? Então, vamos imaginar que você é uma continuidade desse todo aqui, não é? Sim. Ótimo. Então, tá aqui o ale. Eu carrego uma bagagem, é isso? É, exatamente. Todo mundo carrega toda essa bagagem. Sim. Então, vamos lá. Vou explicar aqui agora onde é que você criou o seu conceito aqui de vida. Aí, o ale nasceu. Mamãe, papai, irmãozinhos, coleguinhas da faculdade, namoradinhas. Todas essas experiências que vai estar nessa linha aqui, esse aqui é o futuro, tá? Vamos falar que esse aqui é o futuro, esse é o presente, e esse aqui é o referência do passado. Esse danadinho aqui, ó, é um olho. Imagina a câmera do Big Brother lá, que filma tudo, certo? Sim. É uma câmera que é 24 horas por dia, é perna. Tudo que tá acontecendo aqui agora, cada segundo tá sendo gravado por essa câmera aqui. Tudo. Tudo. É o olho que tudo vê, onipresente, onisciente, não é isso? Sim. Ótimo. E aqui também tem ele, ó. Passado. E aqui também tem ele. Futuro. Então imagina que essa câmera tá em tempo real aqui, filmou tudo aqui e vai transcender tudo ali. Então vamos aqui. O Alêzinho nasceu, com a galera aqui, mamãe, papai, irmãozinhos, colegas, namorada, filho. O Alê foi e falou assim, ah, eu tenho uma mente aqui, Eu tenho uma mente. E colocou isso aqui tudo, essa aqui é a bagagem do Alê. Que tá aqui, ó. Essa bagagemzinha, o Alê veio carregando aqui dentro. Então dentro da cabecinha do Alê, ele falou, a mamãe falou, meu filho tem que sofrer pra ter dinheiro. Papai falou, não, porque a vida é dura, porque o homem não presta. Darará, darará. Tudo que todo mundo falou, o Alê foi falando, é verdade, é verdade, é verdade. Então o Alê consentiu que essas coisas aqui tudo é verdade. Certo? Sim. Beleza. O que que o Alê tem aqui de dentro? Ele tem uma mentezinha individual aqui. Mente individual. Que ele criou, de acordo com o que ele recebeu. Certo? Mas ele esqueceu aqui. Ele pegou tudo que a mamãe falou, todo mundo falou, tarará. Mas ele nunca teve tempo de saber por que que eu tô fazendo aqui. Será que esse povo aqui que tá falando essa coisa é verdade? Eu testei? Eu aprovei? Não, a gente só vai catando, não é? Sim. Beleza. Você é doutrinado. Aí eu tô te perguntando aqui, ó. Hã? Você é doutrinado pelo que eles acham. É, você, a maioria das pessoas não questiona. Por exemplo, eu sou muito questionadora. Eu sempre perguntei, mas por que que eu vou fazer isso? Até quando eu comecei a aprender inglês, a pessoa falava, vai, significa isso. Eu falava, mas por que? Entendeu? Tinha que ter uma explicação. Tem gente que não pergunta, só capta porque é mais fácil. Ah, vamos aceitar porque eu não vou ter que quebrar metadeira. Mas isso aí cria um grande problema. Então aqui, na linhazinha do Alê, aqui, foi criando essas coisinhas. Certo? E beleza, dentro dessa linha de vida aqui do Alê, só tem isso. Sim. E o que que ele faz? Hoje ele pensou assim, pra ganhar mil reais, eu tenho que matar alguém. Beleza. Você acha que amanhã o Alê vai achar uma história diferente se ele continuar nesse mundinho aqui? Vai fazer isso daqui, ó. Então vem o passado. Toda essa vivência do Alê, 2019 anos. Vou matar, vou roubar, a galera, tudo que a galera pensou aqui. Tudo que você pensou aqui, você vai lá e entrega pro futuro, como se fosse uma bandeja, que falava, ó, futuro, você tá vendo esse rolinho aqui? Fala, moço, olha o que eu tenho aqui pra você. O que que o futuro vai fazer? te devolver de novo. Toda a experiência que você tem, ele atualizou e devolveu. Você vai sair dessa vida aqui? Não. Nunca. Porque você criou uma mente que é sua, não é a verdade absoluta. Então o Alê acredita em Deus. A Fernanda tem outra mentezinha dessa. O seu amigo tem outra mentezinha dessa. Então, cada pessoa é um mundinho. E nesse mundinho, só pode acontecer o que você acredita. Aí fudeu tudo. Porque o Alê veio pra ser bolinha azul. E o que você sabe, né? Cada pessoa tem um mundo particular. Sim. Ponto. Pronto. E aí o Alê veio pra ser bolinha azul. Por que que ele tá seguindo o que a mamãe dele falou, sendo que a mamãe dele veio pra ser bolinha roxa? Sim. E aí é onde que a bagunça acontece. Então, Matisse, se você tá no ponto zero, o que que aconteceu? Esse observador, ele não tá gravando tudo que tá acontecendo aqui? Sim. Isso é a lei do eletromagnetismo. Então, mandou, isso aqui é um campo, tá, gente? Isso aqui é um campo energético. Tudo é energia, ó. Daqui pra cá, tudo é energia, vibrando o tempo inteiro. Então, o Alê mandou aqui, é difícil ganhar dinheiro. O todo, ele não sabe o que que é bom, o que que é ruim pra você. Liber a vida, lembra? Sim. É difícil ganhar dinheiro. Mandei, é difícil ganhar dinheiro. O todo manda o quê? Cinco vezes mais difícil ganhar dinheiro. Você vai sair daqui? Não. Nunca. Nunca. Então, manda a volta, manda a volta. Assim caminha a humanidade. Entendeu? Aí agora, você vai escutar aqui. Você vibra o que você acha. Simples assim. Aí você tem um corpinho físico que é, por exemplo, a vibração daqui é 2 mil hertz. Vamos supor. 2 milhões de hertz. Aqui é 15 hertz. Por isso que a gente acha que é matéria. Então, aqui, essas energias, elas vêm diminuindo. Então, por exemplo, o seu campo, você tem o seu campo físico aqui, a matéria, ela é a última coisa que aparece. Então, esse dobro aqui, que é a sua alma, por exemplo, toda a vivência que esse corpo físico, que teve, que colocou lá na cabecinha emocional, que colocou lá na cabecinha mental, na mente individual dele. Isso aqui, ó, gera uma almazinha que está registrado tudo. Então, o seu registro acástico, que a gente chama, está tudo aqui. O criador, ele tem esse registro acástico de todo mundo, que é esse campo aqui, nesse campo aqui, tem tudo que você e todos nós pensamos. Aqui é o depósito universal. Então, todo mundo, se estiver no ponto zero, por exemplo, aqui teve o Einstein, que foi um gênio que criou uma coisa. Está dentro aqui, o universo fez o quê? Ele já atualizou essa informação para alguém fazer melhor no futuro. Mas cadê? A pessoa que ia fazer melhor no futuro, ela não sai dali, ela fica voltando de ré. Então, essa galera aqui que está no ponto zero, o que ela faz? Quando você está no ponto zero, que a gente fala para fazer meditação, silêncio, você não sabe nada, a fonte sabe tudo. Por quê? Porque a fonte tem essa informação de tudo que já aconteceu e que ainda vai acontecer. Então, aqui, esse observador do futuro informa a fonte. E a fonte tem uma informação de 2035. Se você está no ponto zero, você recebe. Aqui explica os gênios. Não é entendimento de faculdade, não é conhecimento de historinha da carochinha. Entendeu? É do todo. Porque ele sabe por que ele te criou. Então, se você vir para o ponto zero, se você falar eu não sou nada, eu quero receber informação direto da ponte, aí, por isso que a gente fala, faz silêncio, vai para o seu centro, vai respirar, não existe passado e nem futuro. Isso aqui é um tempo emocional, está na cabecinha do Alê. Sim. Se você lembrar de uma história da sua infância, esse momento vai estar acontecendo quando? No presente. Tudo acontece no aqui e agora. Então, é uma ilusão falar ah, porque no futuro eu vou fazer isso. A maioria da humanidade está onde? No futuro e no passado. Está anulando isso aqui. Entendeu agora a bagunça do universo? Por que as pessoas não saem do lugar? Está todo mundo se matando porque esqueceu que todos somos um. Que essa energia, eu posso, eu tenho as informações do Alê, tenho a informação da Fernanda, tenho a informação de todo o ser vivo do universo. Então, quando você está em ponto zero, você recebe intuição. O que é intuição? É um projeto do futuro que está aqui que o todo precisa de alguém para fazer, que ele, na verdade, te mandou para fazer aqui, mas você se embaraçou aqui na vida dos outros, na experiência dos outros e não está fazendo o seu propósito. Se todo mundo estivesse aqui, no aqui e agora, todo mundo estava fazendo o quê? No seu caminho único. Ah, o Alê, ele ensina as pessoas a pilotar bem, ele ensina as pessoas a não se matar, o outro vai e faz um teatro, o outro faz uma música. Todo mundo tem o seu talento e coisas que a gente não consegue imaginar. Então, hoje eu viro para você e falo assim, então vai para o zero. Para você é difícil, porque aqui eu tenho essa bagagem que falo, cara, mas eu ralei a vida inteira, fui piloto, tarará, e como é que eu vou ganhar dinheiro? Não confia no Deus. Porque nessa mentezinha sua, que claro, não tem a resposta. Se tivesse, você estava fazendo. Por que a pessoa fica pensando se aqui nessa bagagem não tem nada? Então, põe esse saco fora, deleta isso aqui, esteja no aqui e agora. Você vai receber aqui, do caro lá de cima. Quem não confia em Deus? Na fonte, no criador do universo. O universo precisa expandir. Porque uma energia focada, ela se dissipa. Isso aí é regra de física. Então, essa energia aqui, se ela ficar só ali no egoísmo, ela se dissiparia. O que é uma célula cancerígena? O que é um câncer? É uma célula que ficou egoísta. Ela só pensa nela. Todo alimento, ela pega para ela. Então, ela mata. Então, entendeu por que que o ego tem que ser jogado fora? Por que que nós não sabemos nada? Por que que o Adão e Eva não existiu? Foi uma metáfora. E o Jardim do Éden foi exatamente esse alê aqui que falou assim, ai, Deus está me enganando. Eu sei mais o que é. Vou comer essa maçã. Saiu do paraíso. Aqui, você está no silêncio, não ação, tudo acontece. Aqui, você está se matando e nada acontece. Repete. futuro que repete. Então, aqui, quando você está aqui, você faz uma pergunta para o todo, vai chegar aqui. Ele vai receber e vai te responder. Vamos fazer aqui, aí você está atualizado 24 horas por dia eternamente. Aí você não morre mais. Aí acabou a história da morte. A morte não é ilusão. Porque se você é uma energia, essa energia está sendo voltada para lá, você vai bater e vai voltar. Vai bater e vai voltar. Então, você perde esse corpo e vai voltar. Energia. conexão com o todo, você está na verticalidade, não na horizontal. É, no tempo atemporal, que na verdade não existe tempo. Então, eu estou no aqui agora. Aqui agora, eu tenho problema? Aqui agora, eu lembro de alguma coisa? As pessoas entendem um pouquinho. Não tem atrás e na frente. É só para cima. Aqui, tudo no aqui agora. Se você ficar no aqui agora, você não tem doença. Que problema você criou agora? Que doença você criou agora? Essa visão aqui, de lembrar o sofrimento, de ficar remoendo o passado. Por isso que eu falo, não fala de problema. O que você está acontecendo agora? É daqui para frente. O que você está fazendo agora, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E aí? Amanhã tem mais. Esse amanhã é ilusório, que na verdade não existe. Se a gente dissipar isso daqui, passado e futuro, porque esse é um tempo psicológico. Você pega, você tem como pegar? Não tem. Então, não existe. Ilusório. Então, isso aqui está aqui, a mente, e aí tudo é energia. Isso aqui é energia. Então, por dentro? Por que eu falo? Vamos fazer a limpeza. Vamos limpar essa bagaça. Vamos para o vazio. O vazio não tem nada. Então, se você está no vazio, deletou toda essa limitação. Aí você consegue enxergar com a mente dele. a mente do todo que todas as possibilidades aqui existem. Porque ele já viu tudo que é possível. Você enxerga aqui, 80 quilômetros. Todo ser humano enxerga 80 quilômetros à frente ou atrás. O resto, imagina a imensidade de coisas que você nunca ouviu falar e que existem. Mas aí no seu mundinho aqui não tem. Eu falo para você, você é bonito, mas aqui dentro do seu saquinho não tem isso. Aí você vai ficar o quê? Ah, porque fulano não me acha bonito. Ah, você falou, beleza, seu Deus. Então, tudo que você tem aqui dentro, esse criador ele te ama tanto que ele te prova que é verdade. Então, hoje você falou que dinheiro é tido, amanhã ele fala, é verdade, vou pôr na sua frente a dificuldade. Pensa, cria. Tente, cria. Então, é energia. Então, o que muda a vida das pessoas é aqui, tudo é energia. Então, o plano físico é só a materialização de tudo isso aqui. Então, você precisa ser um vazio, ser um nada, tá no zero. Por isso que é meditação, respira, fica ali no seu silêncio. Não tem plano, não pensa em nada, não quero nada. Vamos ver o que que esse cara aqui tem pra bolinha azul, que até hoje não foi por bolinha azul carnaval. É uma bolinha azul com roxo, criou ali, pegou de todo mundo. Por isso que não é, não vira nada. Essa aí é o Ale, que veio pra ser bolinha azul, virou um carnaval. Por isso que a gente tem poucos gêmeos, poucas pessoas que mudou a história. Essas pessoas aqui não tinha conhecimento, não tinha escola. Beethoven. Tinha, teve escola? Não, seguiu aqui, o zero. Então hoje, tá cada dia pior, porque as meninas vão pra escola com dois anos de idade sem ter desenvolvido o talento. Entendeu? Então o zero é onde que tudo cabe. Comprou uma casa, tem que tirar os móveis pra você colocar. O vazio é onde que tudo cabe. Se você olhar pro universo, o que que tem mais? Vazio. Olha pro céu. Tem mais espaço vazio do que coisa. Mas aqui o ser humano falou, não, vamos estudar, porque nós temos que, esse desespero aqui vai ficar aqui, ó. Então o universo tá cansado, ele já tem toda a experiência. Agora ele precisa, gente, pra viver esse aqui agora e colher tudo que esse lixo aqui fez, ou bom, tudo de bom e ruim aqui, vai repetir. Então a gente precisa pegar os bons aqui e vir com os projetos pro universo, pra expandir o universo, não pra ficar nesse bolo aqui, o universo tá nessa parada. Vou trabalhar, estudo, namoro, só que, ó, ninguém vai pra cá, cadê os outros planos que precisam evoluir pra criar outros planetas pro universo expandir, porque o universo precisa expandir, se não expandir, ele vai atrofiando, é igual a pessoa que fica parada. O que acontece? Morre. Por que a pessoa morre? Não tem mais energia. Tudo é energia. Isso explica a comida também. Por que que eu como? Quem foi que falou que o arroz é carboidrato humano? O que que o todo é? Energia. O que que tudo isso aqui é? Energia. Então, se você comer uma flor e falar que é energia, pronto. Você determina o que que é pra você, aí a gente vai lá e acredita no que os humanos falam. Que é a galera que criou, você recebeu a fonte? Bagunçou a vida da galera, né? Então, é isso. Deu pra clarear bem? Deu. Resultado é zero. Tem que estar no zero. Tem que estar no vazio. Então, as suas experiências, gratidão, agradeço, aceito, bye bye. Porque aqui você tem memóriasinha de gente que já passou pra outro lado há muito tempo que tá reverberando e criando mais disso aqui. O universo não quer mais isso. Chega. Entendeu? Ah, é sofrimento com o pai, com o mãe, com o vó, com o Joaquina. Vamos amar essas pessoas. Perdão. Não tá aqui no meu presente. Tá? Tá aqui na minha vida agora? Não. Tem neguinho que te magoou 10 anos atrás. Tá aqui hoje na sua vida? Cadê essa galera? Esquece. Ama. Perdoa. Todos somos um. Viemos aqui, estamos cometendo essa bagunça, mas agora é hora de chegar. Vamos amar, respeitar todo mundo. Todo mundo foi necessário? Ótimo. Mas aqui pra frente é eu e eu mesmo. Vamos fazer o que eu vim fazer. Eu quero ser essa bolinha azul aqui mais brilhante do planeta. Quero ser uma bolinha azul aqui, ó, forte, reluzente e vamos ver o que é que isso todo tem pra mim. Se ele me criou, ele sabe o que ele quer. Igual os passarinhos. Pergunta pra eles que hora que eles vão voar. Você vai falar, uai, é agora? Tudo pra eles, é agora? Pergunta pra uma planta se ela vai ter água amanhã. Ela sabe que vai ter. Tudo que o humano construiu é bagunça. Imagina. Tinha as cores do arco-íris ficando brigando lá. Cada uma disputando pra ser uma cor diferente. Isso aqui também, os sete planos aqui, explica isso, ó. Sete notas musicais, sete cores do arco-íris. Tudo é sete. Vai, Ana. Tudo é sete. Então, explica tudo isso daqui, entendeu? Tudo, tudo tá explicado nesse mapinha aqui. Se a galera não ficar no zero, vai ficar repetindo o erro. Ah, mas pulando me machucou. Eu preciso vir vingar. Beleza, vingou hoje, amanhã tem mais vingança. Odiou hoje, amanhã tem mais ódio. É assim, ó. E agora essa energia de 2009 pra frente, ela tá, fez hoje, amanhã tá colhendo. E aí, vai ficar remediando ainda? Vai ficar pensando no Zequinha lá que não te pagou? Pô, perdoa. Deixa ele seguir o caminho dele. Quando você liberta isso dentro de você, você tá livre. E você liberta todas essas pessoas também da responsabilidade de fazer algo por você. Então, eu falo. Tá brigando por causa que alguém não te ama? Covardia. Você não se ama. Porque se você se amasse, você não tava pedindo de alguém. Quem tem, não depende. A gente só depende do que a gente não tem. E aí, é covardia. Eu exigir que alguém faça por mim e o que eu não faço por mim mesmo. Então, aí é onde começa tudo. Então, é o centro. É o euzinho aqui, ó. Vamos cuidar do euzinho primeiro. Que o euzinho vai limpar isso daqui e vai libertar toda a galera que tá sofrendo aqui dentro do saco. Prisionada aqui porque é a mente. Aqui faz a viagem do tempo. Às vezes eu falo posso voltar no tempo? Pode. A gente faz a terapia da linha do tempo. Volta lá, imagina a cena do crime lá, da briga. Muda o seu sentimento. Libertou aquela pessoa. Você vai ver que depois de três meses no máximo aqui de fora tudo realizou. A gente faz a volta da linha do tempo porque é psicológico. O tempo é psicológico. A gente vai lá, sabe aquela feridinha e volta. A gente faz esse tratamento aqui. Volta lá na barriga da mamãe e relenda. O que o Alê sentiu quando ele tava na barriga da mamãe que ele hoje tá comportando assim pra provar pra mamãe o que que é amor? A gente volta lá e vê. Tá aqui na barriga da mamãe e vamos ver o que que é que o Alê trouxe pra vida. Porque lá dentro você perdeu um sentimento. Então assim, isso aqui explica tudo. A volta pro euzinho que eu vou fazer agora. Na hora que você estiver no seu euzinho zero aqui, ó. Conexão direta com o pai. Você é o metal humano. Você não sofre. Tudo acontece. Você pensa e cria. Realiza o seu sonho aqui e agora. Tudo é aqui e agora. Pronto. Pensa e cria. Pensa e cria. É automático. Aí você unificou com o pai. Aí você tá fazendo o que o pai pediu pra você fazer. Não vai ser expulso do Jardim do Éden. Porque aqui você confia nele. O expulso da bonança, da abundância, a metáfora do Jardim do Éden é essa. Se você confia no pai, você tem todo o paraíso aqui. Não confia? Vai pra bagunça. Vai pro inferno. É o inferno aqui, ó. A galera aqui, ó. Vamos brigar, vamos matar, vamos disputar. Aqui. Criado pelo próprio humano que achou que era melhor do que... que sabia mais do que o cara lá. Entendeu? E aí? O que você... Tem alguma dúvida aí? Não. Só pra galera entender melhor. Tá chocado? Não. Eu já tô sabendo já mais ou menos o que... Então, mas você entendeu bem, né? Tipo assim, a questão é que isso aqui é física. Isso aqui não é uma religiosidade. Não é religiosidade. Tem que deixar bem claro que as pessoas acham que às vezes o que é falado tem algum teor religioso por trás. E não tem. É por isso que eu te perguntei, né? Se você acredita em Deus, esse quadro é física. Isso aqui é a física do universo. Física quântica, física comprovada. Tudo isso aqui, se alguém quiser, eu tenho os livros, tenho todo o material aqui. Quem descobriu isso? Quem descobriu aquilo? Só que a religião criou uma certa forma de explicar. Só que colocou aquele Deus lá todo poderoso como o pai que dana, que julga, que pune. Mas não é punição. É energia. Então, assim, é... É vibração. É, não, é energia. Onda. Você gera uma energia, essa energia se volta contra você. Igual o ímã, né? Na mesa. Coloca o ímã lá na mesa, ele vai atrair. Então, é isso. Não é o Deus que é ruim. Ele te mandou e te deu toda a oportunidade. Você quer fazer a bagunça? Faça. Entendeu? Mas aí, essa é a explicação física da coisa. Tá lá o todo, a gente fala de energia primordial, Deus, cada um da forma que for mais fácil de entender. mas eu acho que, assim, nesse desenho, explica pra todos. Todo mundo que acredita em Deus que não acredita. Eu acho que dá pra pessoa entender certinho aí onde que foi que... Por que estamos aqui? Por que precisamos evoluir? Por que é necessário amar o outro? Por que o outro não existe? Eu acho que isso é grande uso. Sim. Sim. Pra galera entender que tudo que é feito vai ser refletido como um espelho. Sim. E que também você não morre, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, porque eu tenho que fazer tudo aqui querendo o apego aqui nas coisas materiais, achando que morreu, acabou. Então, assim, você é uma energia. Coloca você lá na cama, lá no caixãozinho, lá. Não tem nada. É um corpo morto, gelado. O que anima aquilo ali? É essa energia que continua. Então, ah, não vou fazer nada aqui, beleza. Você vai ter outra oportunidade. Porque a gente é todo mundo um. Então, esse todo, ele repartiu essas bolinhas aí pelo mundo. Eu falo que eu tô criando as bolinhas pelo mundo. Que é justamente isso. As bolinhas estão aqui pra ser diferente. Cada bolinha veio pra ser diferente. E aí, você depois vai voltar pra corrigir as suas coisas, pra liberar essa energia. Porque é uma carga energética que você tá usando. E que carga negativa bate, a gente precisa reverberar. Ah, o universo precisa de equilíbrio. Então, tem uma entropia psíquica aí que precisa acontecer. Sim. O universo não pode ficar entrópico, parado. Então, ele precisa fazer o equilíbrio. E é isso que acontece. Ah, então, você é feliz demais agora e as pessoas digam... Quando você tá ali no centro, ó, é o namastê. Que a galera fala lá o namastê. O desenho representa bem ali, ó. Até as perninhas ali representa a meditação. Os chakras. Tudo explica ali nesse quadro. Sim. Tá a raiz da terra, centro da terra, aqui tá o chakra, o chakra da raiz, e vai subindo os chakras até o chakra da fronte. Então, tudo explica ali. Esse é o sétimo plano da existência. E aqui, o pessoal explica o buraco negro. O que o buraco negro faz? Quando... Eu falei pra vocês assistir o seriado lá, o Black Hole. Qual que é o nome mesmo? O Black Hole. É, galera. Vocês têm... Bacana. Eu vou assistir. Black? O que? Black Hole. É o buraco negro. Tem no Netflix. O que os buracos negros fazem? Tudo que vem aqui, ó, que for físico, ele dissipa. Pra aqui, pra dentro, só entra energia. Então, ele fica fazendo uma giratória mais ou menos assim. Ele vai pra cá e vai pra lá. Vai pra cá, vai pra lá. É como se essa câmera ficasse fazendo a filmagem. Isso explica tudo. E aqui, ele vai... Joga lá e bate de volta. Então, ele tá fazendo a filmagem 24 horas por dia, ó. E refletindo. Então, na verdade, é essa força atrativa aqui que faz a Terra ser redonda. Essa força gravitacional que vai fazer o negócio ser redondo. Entendeu? E aí, ele fica numa esteira. Essa realidade. Que, na verdade, é uma esteira. Então, ela vai fazendo isso daqui, ó. Por isso que a gente fica na bola ali, a galera. Então, se a galera tá nessa ondinha aqui, vai ser pra sempre assim. Então, precisa mudar. Porra, tudo que eu pensei ontem, hoje, dela é essa. Porque, senão, você vai ficar na esteira rolante ali que você anda, 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 não sai do lugar. Tá explicado por que que a vida não sai do lugar. Porque tá tudo ali no saquinho. Então, o buraco negro, pra mim, explica exatamente isso. Ele tá lá captando toda a energia, toda a informação. E aí, ele devolve pra você ali. Se você estiver no silêncio, vai vir uma intuição. Porque é uma mensagem lá de cima que bateu e reverbera embaixo. Por isso que explica, por exemplo, a história dos macacos lá, que no lugar do planeta, os macacos começaram a abrir a banana de uma forma, numa outra ilha totalmente fora de conexão, os macacos também começaram a descascar a banana daquele outro jeito. O que que explica isso? O campo lá, que reverbera aqui, Então, aqui, ó, essa vibração aqui, ela é acessível a todo mundo. Você pode acessar tudo que tá em qualquer campo do universo, porque tudo é energia. Então, é que o emaranhamento quântico, todos estamos emaranhados. Se você estiver no silêncio, você capta. Mas é a bagunça mental aqui que não deixa. Sem receber a informação em tempo real. Então, a gente tem os cursos aí, esses cursos de telepatia, hate, tudo explica isso. Teta healing, tudo explica, explica tudo isso. Constelação familiar, por que que a bagunça ali da família não acontece? Porque essa energia pesada aqui tá reverberando. é a carga energética que você vem do, pega dos seus antepassados. Sim, pega desse todo aqui, ó. De tudo que já existiu, não é só dos seus antepassados. De tudo que existiu e ainda vai existir. É, de tudo que existiu, exatamente. Verdade. Então, assim, por isso que fala que todo é onipresente, onipotente, onisciente. Porque ele é aquele olho que tudo vê lá, ó, que tá gravando. Mas ele não tá fazendo isso pra te julgar. Ele tá gravando isso pra memória universal. Então, se tá na memória universal, você é uma parte da memória universal. Você tá dentro desse oceano primordial aqui que é uma única consciência. A gente fala que só existe uma consciência. Por quê? Ela só vai fazer o zum, zum, zum aqui na cabeça da galera. Mas ele é uma onda só. Não tem um pedaço partido. Ele é uma onda contínua. Contínua, espaço, tempo. Então, essa é o criador. Ele é uma onda contínua. Não separa, não dissipa. Então, vem dele e vai direto pra todo mundo. Então, se tá passando direto pra todo mundo, não capta quem tá aqui, ó. Aí você tá numa frequência diferente da frequência dele. Se você tá na frequência do zero, aí explica não ação. Você só relaxa, ama e tudo acontece. Não tem que provar nada pra ninguém. Não tem que ser melhor do que o Joãozinho da esquina. Aí você ama. Quando você ama, você tá na onda dele aqui. Aí você tá na onda. Aí você acessa 20%, 300%. Você olha pra uma pessoa e você consegue tratar o que você pode ajudar com ela. E automaticamente tudo flui. Nada é força. Tudo flui, porque daí você tá com ele. Aí você é ele. Você é o próprio ele. Aí você enxergou que você é um pedacinho. Aí você valoriza, né? Que você é um pedacinho dele que tem que honrar esse pedacinho aqui, né? Sai quebrando um pedacinho aí nas motos. Né? Sim. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que você vai ficar vai dormir, vai ficar três dias sem dormir agora, pode pensar, mas é isso. Tem que limpar, né? A ideia é limpar, é trabalhar pra esse propósito maior que a gente não tá aqui um ser individual. Ninguém tá aqui sozinho, né? Então, pôr as mãos pra as pessoas, erguer as mãos e ajudar quem ainda não entendeu isso aqui. Isso aqui não é dor, não tem que sofrer, é o contrário que muitas pessoas acham que tem que sofrer pra ser feliz, que tem que sacrificar sacrifício e já tá totalmente fora. Não tem nada a ver, entendeu? Não existe sacrifício, não precisa sacrificar pra Deus me amar. Ele quer que você seja feliz. Você acha que ele quer que ele seja triste? Eu vou ser um pedaço dele, você acha que ele quer que você fique se matando aí? Então é isso, a gente tem que imaginar que todo tem prosperidade e abundância pra todo mundo e felicidade pra todo mundo. Exatamente. Todos são capazes de ser felizes e próximos. Sim, todos vieram pra ser melhor. Então, essa questão de expansão do universo é uma prática nossa. O nosso dever aqui é puxar e ajudar esses que não entenderam ainda. Ah, você acredita em Deus? Então, como é que eu vou chegar pra explicar pra você sobre Deus? Todos têm uma explicação, não existe uma verdade absoluta, né? Mas a verdade principal é essa, é a verdade física. Se a gente tá dentro do universo físico, a gente precisa entender que as leis que funcionam aqui. É igual você pega uma moto e não sabe como é o trânsito em São Paulo, não sabe as leis de trânsito. Vira lá na esquina errada, chapuleta no caminhão e vai, vai. Assim é o universo. Precisamos saber as leis universais, né? Não é crença, não é religião. Pegue a sua crença, isso resolve a sua vida? Resolve. Mas muita gente tá no vitimismo. Tá naquela assim, ah, não fez porque Deus não quis. Joga tudo pra Deus, coitado. A responsabilidade... Você acha que Deus precisa de um sacrifício de nós? A grandiosidade dele, você acha que ele precisa de um sacrifício de alguém aqui na Terra, né? A responsabilidade é sempre nossa, todas nós. Sim. Essa é a primeira parte, olha, tudo que tá acontecendo na minha vida é responsabilidade minha. agradeço, vou aprender com isso, bye bye. Aceita, ama e agradece. Acabou. Não tem mais remediar, entendeu? Ficar julgando outra pessoa, não serve nada de errado e não vai acontecer nada de errado. Aí você tá no que agora? Você pensou assim, agora? Agora de novo, agora de novo, agora de novo e não tem mais problema, né? Então é bem importante saber, assumir essa responsabilidade de tudo que tá acontecendo na sua vida e erguer a mão pra ajudar os outros. É o que a gente tá fazendo aí nesse projeto, o livro do Dreamer, a Escola do Deus explica exatamente isso daqui, o tempo atemporal, eu sou responsável por tudo, então é física, é física e uma física bonita, é uma coisa que dá vontade de viver, porque você não fica mais naquele negócio ali, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, seja, apenas seja, a bolinha azul, brilhosa, que você vencer. Certinho? Mais alguma dúvida? Não. Vamos partir passão agora. Vamos virar a bolinha azul. Vamos pegar o 44 lá, que é o doble lá, o plano da alma, e vamos registrar coisa boa ali. Tem alguma pergunta de alguém aí que você viu? Alguém fez alguma pergunta, alguma coisa aí? Não, não, eu nem olhei direito isso aqui. Ah, eu também não tive como olhar porque eu tava lá do outro lado. Mas enfim, se alguém tiver alguma pergunta, te mandar aí, a gente responde depois. Exatamente. Certinho? Então, um beijo, obrigado, boa noite, tenha um excelente final de semana aí pra você. Boa noite pra você também. Beijo, galera. Tchau pra vocês. Gratidão profunda. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.